A Escola Monteiro Lobato é parceira na educação dos seus filhos. Nossa equipe está sempre ao lado da família para que sejamos referência para o futuro. Traga seu filho hoje mesmo para conhecer a escola e converse com nossa equipe. Turnos pela manhã e à tarde, além de educação integral. Escola Monteiro Lobato, educando para a vida. Como é que surgiu essa possibilidade de doação de veículos que não estavam mais sendo utilizados pela EMATER para essas doações, como a realizada aqui com os bombeiros voluntários através da entidade regional deles? Geralmente, vêm recursos federais e a gente sempre repõe a frota. Não é anualmente, mas sempre que temos orçamento, a gente repõe a frota e retira do campo os caros mais usados, com mais tempo de uso. Esses veículos estavam no depósito lá quando fomos procurados, então, pela Associação dos Voluntários do Estado, essa Volante Sul, que é a representação de todos os bombeiros voluntários do Estado. Eles nos procuraram lá e fizeram, explicaram para a direção que se estabilizada com isso, entendeu que a proposta era boa, em vez de nós segurarmos esses veículos lá e deixarmos ao tempo, ao relento lá, esses veículos poderiam ser reformados pela comunidade, já que é um trabalho voluntário e que o custo seria diluído dentro dos municípios. A direção, entendendo isso, o próprio presidente, Clair, fez a proposta, então, de ceder esses veículos para os bombeiros voluntários a nível da Estado e eles, então, se encarregaram de distribuir esses veículos onde havia mais necessidade. Então, eles escolheram o TAPS aqui e esses veículos, então, a Emater cedeu com contrato de cedência, de uso, para os bombeiros voluntários. E nós, então, com essa ajuda desse veículo, cremos que podemos auxiliar muito mais as comunidades. Queremos agradecer às empresas do município aí, que foi de grande ajuda, que quando esse veículo veio, eles abraçaram na reforma, dando uma olhada no motor, algumas empresas aí de mecânica, o pessoal que faz adesivo também adesivou para nós, então, foi reformado todo pela comunidade. Ele tanto vai ser usado na parte administrativa, como na parte operacional da corporação. Nós já estávamos com um veículo, que já estamos há bastante tempo, que também é um Gol, mas ele já está em uso, então, está bastante desgastado. E esse aí vem boa hora para a corporação, que a gente vai usar ele também para fazer viagens de cursos. Então, a gente precisa mandar bombeiros aí, porque a Voluntar Sul, ela seguida está dando cursos aí para os bombeiros. Então, esse veículo vai ser bem utilizado aí na locomoção dos bombeiros para capacitação da equipe. E essa foi a parte importante que a direção da Imater ouviu. E, por exemplo, esses caras não estavam em condições de uso normais, né, quando eles vieram, mas como existe a possibilidade que esse trabalho voluntário de vocês, e aqui é nossos parabéns pela vontade e pelo voluntariado de vocês, como esses veículos não estão em condições, e existia a possibilidade colocada pelo pessoal da Voluntar Sul, para ajeitar o veículo que a comunidade se disponibilizaria, tanto aqui em TAPES como nos demais municípios. Eu não tenho um número exato de quantos municípios, mas foram mais de 40 municípios beneficiados com esses veículos. Existe a possibilidade de dar reforma pela comunidade, e isso, todo mundo ganha com isso, né. E nós estamos realizados também em poder auxiliar vocês, né. E tenho certeza que quem vai ganhar com isso é a comunidade, e nós trabalhamos pelo bem da comunidade, né. Parabéns TAPES, parabéns para vocês.